Olá, revelado o esquema milionário do doutor das trevas, a revista Veja trouxe com detalhe Uma vida de luz totalmente incompatível com uma vida normal de um parlamentar, um vereador Entre esse esquema milionário são 17 imóveis, entre eles uma mansão em Mangaratiba Na costa verde do Rio de Janeiro, avaliada em 8 milhões de reais Há também um apartamento no condomínio Majestic, onde aconteceu o assassino Vocês já sabem que a gente não pode completar, do menino Henri Vou trazer para vocês em detalhes sobre essa fortuna avaliada em milhões de reais Do Jairo Polêmica Da onde vem tanto dinheiro, Brasil? Depois da vinheta eu prometo que eu trago para vocês toda essa informação Eu já volto Seja muito bem-vindo ao canal Voz do Povo Eu sou Ricardo Santos Tenha um bom dia, espero que já tenha sido uma manhã maravilhosa para vocês E espero que seja um dia maravilhoso Você que não me conhece, seja muito bem-vindo Se inscreva no nosso canal para você concorrer a esse lindo smartphone É só se inscrever no nosso canal E siga-me lá no Instagram Está aqui, é porque o sorteio vai ocorrer no Instagram Então se inscreva no canal Siga-me no Instagram E não se esqueça de acionar o sino da notificação Para você não perder nada Eu vou para a frente da delegacia, eu vou para a porta do presídio Eu vou para a frente do condomínio Inclusive esse, um dos condomínios de luxo Eu estive lá fazendo a matéria E eu vou também para o fórum Acompanhar as audiências desse caso Diga para mim de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha nessa matéria É muito importante o seu comentário Compartilha, convide mais pessoas Para participar dessa matéria Há pedidos, muita gente comenta É o condomínio de luxo E o esquema milionário do Jário Eu vou trazer para vocês agora aqui Olha aí A matéria que a Veja Trouxe E É muito importante aqui Também A Band A Band O UOL também trouxe essa matéria Está aí para você que ainda não sabia O esquema milionário do Jário Segunda matéria Vários imóveis Vamos lá então Segunda matéria Que O Veja trouxe Entre os bens estão Uma mansão em Mangaratiba Um apartamento Onde o menino De quatro anos Foi morto Tá Eu vou soltar uma matéria para vocês aqui Uma matéria muito importante O vereador Jário O vereador Jário acusado Pela morte do menino Henri Borel Tinha um esquema milionário De imóveis e bens incompatíveis Com o salário que recebia Isso aqui é o detalhe Esquema milionário Totalmente compatível Ou seja Vários imóveis Olha aí São 17 imóveis São 17 imóveis Entre eles Uma mansão em Mangaratiba Na costa verde do estado do Rio de Janeiro Avaliado em 8 milhões Vocês entenderam bem aqui? São 17 imóveis Só na costa verde Avaliado em 8 milhões Há também um apartamento No condomínio Majestic Ou Majestic Como você preferir Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio de Janeiro Eu estive lá fazendo a matéria Para quem me lembra Quem me acompanha aqui sabe Que eu fiz uma matéria lá E é realmente um condomínio de luxo Eu nunca vi Tanta segurança Embora A segurança foi tanta Que Aconteceu dentro do apartamento dele O que ele fez A atrocidade feita com aquele Pequeno Henry Tanta segurança Escolta Para lá e para cá Escolta privada Segurança privada Você não pode pisar aqui Você não pode pisar ali Olha aqui É entrada só para morador Não Para visitante ali Você não pode pisar Não pode parar com seu carro aqui O negócio é Sabe toda hora Aqueles No radinho Acompanhando aquela movimentação Fora os drones O negócio é chique O negócio é chique Só que Infelizmente Aconteceu aquilo que Eu fiz uma pergunta Aconteceu o pior Dentro desse esquema Esse esquema de luxo Eu fiz uma pergunta Para um dos vigilantes Que aí Fazia aquela ronda O patrulhamento Daquela área Sobre o ocorrido A resposta que eu tive A resposta que eu tive é Aqui ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Captou a vossa mensagem Aí segue a matéria Continua aí a matéria Melhor Eu vou soltar aqui Eu vou soltar uma matéria aqui Tem uma reportagem Eu vou soltar para vocês Acompanha aí Deixa eu só ver se o áudio Está legal para vocês Eu vou pôr o áudio aqui Porque a matéria É importante Eu vou pôr o áudio Para vocês Acompanha essa matéria Que a Band Ela fez Eu vou dar o crédito Para a Band Muito importante Essa matéria Segue na tela Brasil Olha aí Que o vereador Jairinho Tinha um esquema milionário De imóveis e bens Incompatíveis com o salário Que ele recebia 17 imóveis Entre eles Uma mansão em Mangaratiba Na Costa Verde Do Rio E o avaliado Em 8 milhões de reais Um apartamento No condomínio Majestic Na Barra da Tijuca Zona Oeste Do Rio Onde Henri foi morto E uma cobertura Duplex No condomínio Outro endereço nobre Na Barra Que teria sido vendido Com mais de 2 milhões De reais No fim do ano passado Pelo menos Esses três imóveis Segundo o levantamento Da revista Veja Fazem parte Da lista De bens Não declarados Do vereador Jairinho Incompatíveis Com o salário líquido Que recebia Que girava em torno De 14 mil reais De acordo com a revista Que investigou Registros de imóveis Relacionados ao político Foi descoberto O esquema de transações Que sugere Obras de ocultação De patrimônio E lavagem de dinheiro Por parte de Jairinho A revista aponta Que na última eleição Jairinho declarou O patrimônio De mais de 313 mil reais A lista falha Como a firma Veja Estava um carro Um consórcio De uma moto E parque Os investimentos Outro ponto Levantado Pela revista É que em 2012 Jairinho detinha 95% do capital Do negócio Da empresa Cumpra e venda De imóveis Plus consultoria E participações Mas que em 2013 A empresa teria passado A ser controlada Pela irmã de Jairinho Talita Santos E pelo ex-cunhado dele Daniel de Carvalho Que apesar disso Até hoje Vive em condições econômicas E mora na casa da família Em Bangu Na zona oeste do Rio Ainda segundo O levantamento Da revista Em 2013 A irmã E o ex-cunhado Por meio de uma procuração Deram plenos direitos A Jairinho Para comprar Vender Ceder Hipotecar E permutar imóveis Da Fluz A revista Que ouviu Vereadores próximos A Jairinho Afirma que o político É conhecido Na Câmara Dos Vereadores do Rio Por gostar de luxo Andava com ternos caros Frequentava hotéis E restaurantes Sofisticados Além de sempre Pagar tudo Com dinheiro E andar com maços De nota É isso aí Meu Brasil Mais uma aí Para a conta Do Jairo Suposto esquema Milionário Na verdade Ainda tem Lavagem de dinheiro Declarava valor X Mas ostentava Valor totalmente Superior Uma vida Realmente É por isso Que era considerado E chamado Como príncipe E o detalhe É Mais uma vez A Thalita Aparece Vocês aí viram A imagem da Thalita Pela primeira vez A irmã Olha A revista Veja Ela foi fundo E A Band Wall Também Trouxe a informação Que Para nós Não é Não é nada É tudo Praticamente Confirmando Tudo aquilo Que já vemos É Cogitando Aqui Nas nossas matérias Inclusive Na live do Sisteto Foi levantada Essa hipótese Agora Cadê a justiça O que será Parece que a matéria Também fala aqui Que O Jairinho Além desses Esquemas Milionários Ele tinha Totalmente A vida Totalmente Vivia Uma vida Totalmente Compatível Daquilo Que ele Declarava E Só um detalhe Esses três imóveis Segundo levantamento Fazem parte Da lista De bens Não Declarados De Jairinho Vida De luxo Mas Com salário Que recebia Que girava Em torno De quatorze Mil Reais Diga pra mim Comenta aí Eu queria ver O seu comentário É importante Ainda A informação Que há Suspeita Sobre um esquema De transações Que sugere Manobra De ocultação De patrimônio E lavagem De dinheiro Por parte De Jairinho A revista Também aponta Que na última eleição Jairinho declarou Trezentos e treze mil Na lista Aparece um carro Um consórcio De uma moto E investimentos Vereadores Ouvidos Pela revista Relatam Que Jairinho É conhecido Na câmera Por gostar De luxo Andar Com termos caros Frequentar Hotéis E restaurantes Sofisticados Além De sempre Pagar Tudo Em dinheiro Uma vida Uma vida De luxo Uma vida De quem Demonstrava Que realmente Fazia parte Aquilo que Vocês já sabem Aquilo que tem sido Muito comentado Inclusive Ele é Investigado Por Suspeita De envolvimento Com milícia Segue aí Essas informações A justiça Com certeza Está Tem mãos Toda Essas informações E eu tenho A certeza Que ele vai Ter que Se explicar É O famoso Dominó Cai um Cai todos É Uma informação O caso Henri Na realidade É como diz O próprio Lenial Borel Eu só lamento É uma tristeza Para mim Estou arrasado De saber que foi necessário É O meu filho Ter morrido Para que tudo isso Viesse A tona Agora Eu quero ver A gilipó Eu vou chamar a produção Eu não chamei a produção Ô produção Pode isso Camarada ganha Ganhava né Ganhava Quinze mil reais E na verdade Ostentava aí Uma vida de luxo Totalmente Totalmente compatível Com o salário Que ganhava Vazou informação De que Para sua namorada É A Monique Medeiros Quando O Jário Viu aquela coisa De Príncipe né O príncipe Que virou sapo Na verdade É o príncipe Que virou dragão Pode escolher O imóvel Que você quiser Pode escolher O patrimônio Que você quiser Eu vou te dar E ela Como aquela menina Como um adolescente Mãe Meu namorado Tem vários imóveis O meu namorado É dono de vários apartamentos Só que ela não sabia Ou Você sabia Que isso Ia custar Muito caro A vida Do seu próprio filho É Agora Ambos Vivem Como muitos comentam Da vida de luxo Para uma vida No lixo Vão pagar E vão pagar Muito mais caro A vida de luxo Que eu ora Era ostentado Acredito que esse patrimônio Eu acredito que a polícia A justiça Vai bloquear esses bens A polícia vai apurar Vai ver Se é que vai Se é Quem concorda Comenta aí Muito bom dia Para quem está comigo Muito boa tarde Para quem vai assistir No gravado Espero que Essa matéria Tenha sido interessante Eu fico por aqui Prometo voltar a qualquer momento Não se esqueça Se inscreva no canal Para vocês concorrerem A esse lindo Smartphone Se inscreva no canal Me siga no Instagram E Assone o seu notificador Se não ficar Por fora de nada O que acontece por aqui Seu like é importante E também O teu comentário Eu volto a qualquer momento Brasil Brasil